Fala, galerinha linda! Rodrigo Martelli com vocês, professor de História. Sejam bem-vindos de volta a agosto, galera! Segundo semestre agora vai ser muito bom, mas vamos lembrar. Não deixem de rever conteúdos que caem com muita frequência no Enem de História. Por exemplo, segundo reinado cai muito no Enem, patrimônio e diversidade cultural no Brasil, colonização da América Portuguesa e a independência do Brasil ali com o primeiro reinado. Conteúdos que são bem trabalhados no Enem. Lembrando também, dá uma olhada em Idade Média, Sistema Feudal, fechou? E agora, em agosto, teremos muitos conteúdos que são extremamente também cobrados na prova do Enem. Por exemplo, era Vargas e, além disso, iremos concluir a Primeira República. A Primeira República ou República Velha, que também é muito importante para fazer uma ótima prova no Enem. E, ó, mais dicas vamos dar aí durante os nossos encontros na sala de aula, fechou? Tamo junto e bom retorno pra todo mundo. Fui!